Fala gente, um beijo no coração diretamente da cidade de bilhões, vocês já entenderam isso, graças a Deus, né? Que a cidade de Duque de Caxias, ela é uma cidade de bilhões de reais, isso precisa ficar logo definido Que é você gosta ou não gosta, é muito... Gente, preste atenção São mais de 50 bilhões, então eu gostaria de tomar 50 bilhões de cafezinho Tô brincando, né gente? Só aprendi a descontrair diretamente de Duque de Caxias Transito hoje, perdão, está muito engarrafado, mas muito mesmo, aqui pela manhã E acontece isso, né? Quem nunca pegou engarrafamento? Às vezes a vida também acontece assim com a gente A vida nos proporciona um engarrafamento das coisas acontecendo na nossa vida, não é isso? Temos tantas coisas pra resolver e às vezes situações A, B, C ou D aparecem e acabam engarrafando A nossa caminhada, vamos colocar assim, mas tem hora que o trânsito desengarrafa, né? Fica top e a gente coloca tudo em dia Então essa aqui é a cidade de Duque de Caxias, ali ó, a biblioteca, lembra? Rapaz, eu fiquei um dia pensando nessa biblioteca Olha, eu tenho que fazer um vídeo nessa biblioteca pra eu poder continuar o vídeo Eu vou fazer um vídeo lá, gente Você gostaria que eu fizesse um vídeo lá dentro dessa biblioteca aqui? Fala pra mim, olha só, olha só que biblioteca bonita, né? É uma biblioteca de bilhões, né, gente? De bilhões, é É uma biblioteca de bilhões, concorda comigo? Bem, comenta aí que eu quero saber a sua opinião Vamos juntos, vamos trabalhar Que o povo tá indo, eu também tô Correr atrás do povo nosso de cada dia Até aqui nos ajudou o Senhor Valeu, gente? Um beijo no coração Vamos juntos, vamos juntos Hoje eu filosofei, falei bonitinho, vamos juntos Vamos juntos